Prontinho, já podemos tentar. Tem certeza de que funciona? Quase certeza. Quer dizer, tenho. Gabby! Seus ridículos imbecis. Foi o meu plano desde o começo. O poder é meu. Nada vai me deter agora. Como se ninguém tivesse notado. Não! O que houve? Todo o poder que você roubou? Todo o poder que o Kevin roubou? Voltou ao seu lugar de origem. E esse é o menor dos seus problemas. Mandou bem, garoto. Você salvou a vida dele. O Ben sacou o plano do Michael e me disse o que fazer. Aí, já que está rolando beijo, será que... Isso é o que eu chamo de um final feliz. É o que parece. Vocês nem imaginam. Achávamos que o chama e os outros recuperariam seus poderes. Até a energia que a Gregor pegou voltou a quem pertence. E nos trouxe de volta do limbo. Obrigado, Ben Tennyson. Não fui eu dessa vez. Fomos todos nós. Olha só. Quando eu perdi o controle, eu disse uns lances que... Não precisa pedir desculpas. Nós somos meio desmiolados. Por isso a gente se entende. Eu não sou, não. Tem razão. Então pede desculpas pra ela. Sério? Se eu fosse você, eu não teria sido tão sensível. Sensível? Se tivesse perdido a cabeça como eu, eu teria acabado com você na mesma hora. Se eu fizesse isso, você não estaria aqui pra me chamar de sensível. Que bom que tudo acabou bem. Quem quer ir comigo explicar pros meus pais o que houve na casa deles? Senhor Sorvete? Você paga?